Rural Notícias de volta, ainda falando dos incêndios pelo país exterior de São Paulo, como nós mostramos aí no primeiro bloco. A gente mostrou uma reportagem, várias imagens que foram enviadas pelo presidente do Sindicato Rural de Monte Aprazível, o Antônio Ginac Jr., que está conectado conosco e vai nos contar um pouco dessa experiência, né, Antônio, de ter testemunhado uma cena tão, eu imagino, que foi uma cena pavorosa. Conta pra gente em que circunstância isso começou, onde é que você estava e quais foram as primeiras impressões. Antônio, obrigado pela participação, boa noite. Boa noite, Petrin. É um prazer estar aí com vocês, dando meu depoimento, o que nós vimos aqui na prática, né? O Petrin, eu estava na propriedade mexendo com cana para os animais e a gente sempre, ao olhar uma nuvem de fumaça, alguma coisa assim, a gente já tenta entrar em contato com as usinas, né, para avisar o que está acontecendo. E surgiu um foco, mais ou menos uns dois quilômetros da minha propriedade, e cheguei correndo para ver o que era de longe, já acionando bombeiros, alguma coisa, e essa nuvem não parou, não parou e ela foi embora, Petrin, foi embora. No outro dia, quando eu voltei, ainda estava queimando a cidade toda, eu escutando tudo, nós ficamos quase que 36 horas em incêndio aqui. Quando começou de fato? Quando começou de fato? Começou no sábado de tardezinha, isso aí, Petrin, no sábado de tardezinha. E foi terrível, foi queimando e passando de um lugar para o outro. Tinha lugares que o fogo saltava de dois a cinco metros e ele saltava de um lugar para o outro. Impossível o controle, impossível, impossível mesmo. E aí você viu animais, lá tinha animais que também estavam correndo risco, como é que foi o momento para tentar, acho que não deu para fazer nada, era simplesmente correr, né? Não, o que conseguiu dos bombeiros das usinas, Petr, foi tirar as outras áreas de risco, né? Então eles conseguiam bloquear o incêndio, só que ele tinha uma direção. Foi direcionando para onde o vento tocava, ninguém se curava. Na parte silvestre, nós não podemos fazer nada, porque pegou matas e algumas coisas, né? Animais, na nossa região, foi muito pouco, porque a maioria dos pastos deu tempo para o pessoal colocar os animais para o curral. E o pasto que está queimando agora é simplesmente um farelinho do pasto que tinha nesses últimos meses de seca, né? Então não tinha nada. Eu não cheguei a presenciar animais sendo queimados, mas vi depois animais dentro dos pastos queimados, viu, Petr? Essas imagens aí foram enviadas pelo Antônio, pelo menos algumas delas, né? Mostra, eu imagino que até para respirar estava complicado diante de tanta fumaça, não? Terrível. Isso daí, todo mundo muito preocupado. Uma imagem anterior que mostrou, em uma outra oportunidade que eu estava na segunda-feira à noite, ela estava de um lado cercando e do outro também, onde os córregos conseguiam segurar, mas a mata matou tudo, queimou tudo, né? Não teve o que fazer. E a respiração terrível, se não conseguir respirar, eu estou rouco até agora, correndo com o pessoal, queimou cerca, nossa, essa imagem aí, ó. Essa imagem foi numa mata muito grande que pegou fogo aqui em Monte Aprazível. É, imagino o desespero das pessoas. É uma região em Monte Aprazível que fica um pouco mais distante de Ribeirão Preto, mais ao norte, né? Ao noroeste, na verdade. E é uma área que produz cana. O que mais, Antônio? Petri, aqui nós estamos a 230 quilômetros de Ribeirão Preto, né? Estamos pertinho de São José do Rio Preto. Aqui nós temos a maioria cana-de-açúcar. Temos pastagens de animais de galo também, mas o que mais predomina na região também são as seringueiras, Petri. E essa é uma época que acabou de cair todas as folhas das seringueiras. Então, pegou fogo em vários seringais, vários mesmo, né? E o fogo que pegou nessa seringueira, se queimou ela ao redor inteiro, provavelmente ela vai afetar a copa e vai morrer essas árvores que demoram de 7 a 10 anos para produzir. É uma tristeza o que está acontecendo por aqui. Eu só tenho mais 30 segundos, Antônio, mas é importante que você nos diga. Choveu aí nas últimas horas? Ainda algum foco de incêndio? A situação está controlada? Parece que teve uma intervenção divina, Petri. Choveu de 12 a 17 milímetros aqui na nossa região. Graças a Deus, a questão de respiração melhorou tudo. Mas eu passava em algumas florestinhas que eu vi por aí, que aqui é bastante cerrado também, né? Ainda tinha alguns focos de incêndio, mas que não iria saltar para lugar nenhum e também já estava sendo controlado. A chuva parece que veio por uma intervenção divina mesmo. Foi muito bom essa chuva que nós tivemos. Ainda bem. Obrigado então a Antônio Ginac Jr. que nos dá esse depoimento importante e também nos forneceu vídeos aí da região de Monte e Aprazível, no interior do estado de São Paulo. Xará, muito obrigado pela participação. Uma boa noite. Que todos se recuperem aí. Valeu, Pedro. Para você também. Um grande abraço a todos aí. Felicidades. Valeu.